GABINHÃO COSTA PÉRES GABINHÃO COSTA PÉRES O primeiro round deu lá, o Travox 5K, 5K7 perdeu o primeiro round, o segundo juiz, o juiz é o Nats, a Cux contra a outra loja aí, não sei, uns meninos ali ó, o Flamengo lá é o, é o, é o, como que é o nome? Tremitinho, Tremitinho Módulos Tarampos, potência e qualidade é Tarampos e ponto final DJ Henrique Ritchie, mano, que se é baile de plantel DJ Henrique Ritchie, mano, que se é baile de plantel DJ Fabricio Sérgio 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 Batinha, batinha, batinha 1x1 1x1 Primeiro é o primeiro Eu achei mais forte aqui Terceiro round agora Terceiro round, tá 1x1 O trago Reboque de PENK Do Romário E carreta casa caiu 3 DJ Henrique Hit Módulos Tarantos Potência e qualidade É Tarantos e ponto final E ponto final DJ Henrique Hit DJ Henrique Hit DJ Henrique Hit Um Saquei Boa 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 O cara ganhou, o cara ganhou! O cara ganhou, o cara ganhou, o cara ganhou!